Eu não poderia deixar de falar também, Ronaldo, de quadra para que a gente possa treinar. Como você quer falar sobre as quadras que tem aqui na nossa cidade de Floresta, Ronaldo? Cício, o Floresta Esporte Clube, ele participa da Taça Academia das Cidades, que é realizada. Alves, né? Flávio Galeio, que a maioria conhece. Flávio Bombeiro, né? Então, a gente, cara, em quatro competição a gente somos bicampeão, né? Em quatro não, em três, né? Vamos ir para a quarta aqui agora, né? Quem sabe vamos buscar o tri, se Deus quiser, nós temos time para isso, certo? Agora, temos um grande problema. Onde fazermos jogos amistosos antes da competição? Porque não temos quadro disponível em Floresta. Isso eu tenho falado com o Valdemir, ele sabe dessa minha insatisfação, não, ele sabe dessa reclamação que não é minha, é de todos. Mas tem muita gente que não sabe falar, só sabe quando sabe para falar, só sabe dizer besteira. Só besteira também não resolve. O cara tem que ter, falar com a educação, e tentar buscar as soluções na conversa, que é o que tem que ser resolvido. Então, a gente fica sem saber. Aonde fazer um jogo? Aonde fazer um treino? Porque todas as quadras foram inauguradas aqui agora, a do Major João Nova, não foi agora, semana passada, se eu não estou enganado? Foi inaugurada mais uma quadra, mas dentro de colégio.